Música Foi nesta igreja do Seminário da Prainha que aconteceu em 1870 a ordenação de Padre Cícero Romão Batista. Santo, herói, um grande líder político, o perfil vai homenagear a figura do homem que até hoje move o sentimento de milhares de nordestinos. Mas afinal, quem foi Padre Cícero Romão Batista? Música A crença na santidade de Padre Cícero Romão Batista tem atraído milhares de pessoas ao município de Joazeiro do Norte, na região do Cariri, estado do Ceará. Música São romarias e romarias que se unem em torno da fé em Padre Cícero. Música Meu Padre Cícero representa para mim um santo, um pai, que sempre ajudou a todo mundo, a todos os rumeiros e está ajudando ainda. Música O Padre Cícero representa para o rumeiro uma das santíssimas trindades do céu na expressão dele. Para outros, um dos doze apóstolos. E para os videntes, um daqueles que fazem parte dos cinco dedos de Jesus Cristo, como figura santificada nos céus. E hoje é sendo objeto de apoio ao sofrimento àqueles que dele pedem a sua graça e o seu milagre. Música Fiz uma promessa com meu Padre Cícero, o meu sacrifício, ele me atendeu. O Padre Cícero, para mim, ele representa uma esperança muito grande. Sempre que a gente se encontra, assim, necessitando de ajuda, eu mesma, sempre que eu peço, assim, uma ajuda a ele, ele sempre me socorreu. Representa um sacerdote santo, com muitas virtudes, representa um homem mártir da fé, um homem que soube entender toda a questão social do Nordeste, um homem que olhou para os pobres, é aquele padre que se tornou santo no coração das pessoas, não beatificado nem canonizado pela igreja, mas no coração de cada pessoa é como se fosse um altar. O Padre Cícero não é apenas este homem que teve uma existência concreta, mas é, sobretudo, um mito, ou, eu diria, mais ainda, uma representação da divindade. Nesse aspecto, o Padre Cícero representa para o rumeiro uma comunicação com o divino e a interferência do divino no plano terreno. A partir do milagre da hóstia que transforma-se em sangue na boca da Beata Maria de Araújo, o Padre Cícero transforma-se em um dos grandes fenômenos religiosos do Nordeste brasileiro. Os pedidos dos rumeiros que vão a Juazeiro são manifestações de um povo sofrido, mas confiante no seu santo protetor. O meu Padre Cícero é o Deus da minha salvação, de mim e da minha família. Eu entrego minha salvação nas mãos do meu Padre Cícero, e ele pode passar para o coração de Deus, e eu vou confiando, porque ele é tudo, é tudo na minha vida. Às vezes, à noite, eu estou agoniada com o filho longe de casa, e eu me pego com ele e rezo, antes de eu terminar o rosário, que eu rezo para ele, meu filho chega. E eu tenho grande confiança nele. Do ponto de vista histórico, nós podemos dizer que o Padre Cícero é um santo. Não há dúvida sobre isso. Por quê? Porque, do ponto de vista histórico, é santo aquela figura, aquele ser que possui devotos. E o Padre Cícero, sem dúvida alguma, carrega, a partir da sua imagem, uma infinidade de devoções. Nesse sentido, é que nós podemos afirmar que, historicamente, o Padre Cícero é um santo. E o que significa esse santo para o Romeiro? É, antes de tudo, um protetor. Aquele ser que, a partir de determinados pedidos, a partir de determinadas necessidades, é aquele ser que vai complementar a vida no sentido mais transcendental. Ou seja, vai dar sentido à própria vida, vai dar significado. E esse significado não é somente simbólico, é também prático. Todo aquele que vai a Juazeiro, que retorna a Juazeiro, é porque tem um resultado prático, concreto, no cotidiano, diante do pedido que ele fez. Cícero Romão Batista nasceu no Crato, em 24 de março de 1844. Era filho de Joaquim Romão Batista e Joaquina Vicência Romana, a dona Quino. Um fato importante marcou a sua infância. O voto de castidade feito aos 12 anos de idade, influenciado pela leitura da vida de São Francisco de Sales. Cícero tinha 18 anos, quando o pai morreu de cólera. Isso trouxe sérios problemas financeiros à família. Tanto que o seu ingresso no Seminário da Prainha, em 1865, só foi possível com a ajuda do seu padrinho, o coronel Luiz Antônio Alves Pequeno. No dia 30 de novembro de 1870, aos 26 anos, Cícero Romão Batista ordenou-se padre. Em 1854, foi criada a Diocese do Ceará. O bispo nomeado para presidi-la foi Dom Luiz Antônio dos Santos. Sua tarefa era restaurar o prestígio da igreja e a ortodoxia de sua fé. Dom Luiz tinha o compromisso de substituir o catolicismo colonial, praticado por padre José Ibiapina, pelo catolicismo universalista de Roma. O catolicismo que se praticava no Brasil durante o período colonial é um catolicismo muito amarrado, seja as razões de Estado do absolutismo, seja a cultura portuguesa, a cultura medieval portuguesa. Então, se constituiu um catolicismo um pouco diferente daquele que vinha sendo vivido pela igreja católica depois da contrarreforma, depois do Conselho de Trento. Um catolicismo mais baseado no devocionismo, mais baseado numa cultura mais popular, medieval, portuguesa, do que mesmo os ensinamentos da igreja. E os bispos do século XIX, alguns bispos do século XIX, vão tomar para si o encargo de reformar essa igreja, de fazer com que a gente tenha uma igreja no Brasil mais de acordo com a ortodoxia da igreja romana, mais de acordo com a ortodoxia, com a ortopráxis da igreja universal. No século XIX, três imensas figuras se preocuparam com o corpo. O padre Ibiapina foi o maior missionário que o Brasil já teve, talvez a maior figura do catolicismo social do país, que é a matriz de toda essa visão do catolicismo sertanejo, popular. E na esteira dele, o padre Cício Romão Batista e Antônio Vicente Mendes Maciel, chamado de Antônio Conselheiro. Todos três instituíram uma grande escuta às aflições do povo. Padre Ibiapina era um dos expoentes do catolicismo colonial. Sem autorização de Roma, ele fundou as casas de caridade que acolhiam mulheres e viúvas para trabalhar e orar. Padre José Maria Ibiapina foi um grande missionário sobralense em que o padre Cícero se espelhou para seguir seu plano de evangelização. Os estudiosos afirmam que o padre Ibiapina é uma espécie de matriz ideológica para essa igreja que vai, antes de tudo, procurar realizar uma ligação mais íntima com a vida cotidiana do povo. Ou seja, no século XIX, o povo não tinha, como pode-se dizer, isso é universal, não tinha somente necessidades transcendentais, simbólicas, de oração, mas existiam questões concretas, como, por exemplo, a construção de açudes para resolver o problema das secas. E o padre Ibiapina teve uma participação muito interessante no sentido de formar mutirões, formar aquelas chamadas casas de caridade. Então, a gente pode dizer que o padre Cícero faz parte desse movimento da igreja que procura perceber as necessidades concretas, as necessidades reais que o povo vivencia no seu cotidiano. Em dezembro de 1871, padre Cícero celebra a missa de Natal em Juazeiro. O padre tinha estatura baixa, pele alva, cabelos louros, olhos azuis pequeninos. Sua pregação diferenciada conquista os habitantes que lutaram para que ele permanecesse por lá. A pregação dele empolgou a população juazeirense da época, porque ele apresentou uma pastoral completamente diferente de tudo aquilo que Juazeiro conhecia até então. Foi convidado para ser capelão de Juazeiro, mas terminou não demonstrando assim muito interesse, porque o seu plano era voltar à Fortaleza e prestar serviço lá na capital cearense. Em 1872, padre Cícero fixa a residência em Juazeiro, antigo tabuleiro grande, e ganha a confiança das pessoas do lugar. Sua presença marcante muda definitivamente a história do povoado. Na época, um pequeno aglomerado de casas, de taipa e uma capelinha de Nossa Senhora das Dores. Mas Juazeiro era também um núcleo de arruaça. Existia muita prostituição, muita jogatina, muita bebedeira. E o padre Cícero foi a pessoa forte, a pessoa de impulso forte, que conseguiu pôr fim a todo esse quadro. E a partir de então, com a sua pregação, a sua pastoral, ele começou a modificar os costumes da região, inclusive atraindo pessoas da redondeza. Acredita-se que a primeira Romaria de Juazeiro foi exatamente a partir daí, porque o padre Cícero conseguiu trazer pessoas da redondeza para assistir aos seus sermões, às suas pregações. Era uma pregação, assim, muito ligada ao povo. O padre Cícero não era formado, assim, de muita erudição. Ele tinha mais um contato direto com o povo, usando uma linguagem simples, mas muito objetiva, e com isso ele conseguiu cativar, não só a população juazeirense da época, mas também a população de muitas cidadezinhas da região do Cariri. Muitos historiadores afirmam que padre Cícero resolveu trabalhar em Juazeiro porque teve um sonho premonitório. No sonho, ele dormia, de fato, na rede, o que tornava o sonho mais verdadeiro. Acordou com o movimento na sala ao lado, levantou-se, foi até a porta, e escondido presenciou a cena. Tudo no sonho. Jesus, seguido dos doze apóstolos, entrou na sala e os fez sentar à mesa, igualzinho ao quadro da ceia larga. começou a repartir o pão e uma leva de famintos invadiu a sala em que eles estavam e um deles jogou-se aos pés do Cristo e contou-lhe da maldade dos homens. Jesus mostrou-lhe o coração repleto de dor e prometeu dar aos homens uma última oportunidade antes de pôr fogo no mundo poleripróprio criado. E virando-se inesperadamente para seu padre, que se encontrava muito encolhidinho no seu canto, apontou-lhe os flagelados e disse, e você, padre Cícero, tome conta deles. Ao se instalar no Juazeiro, padre Cícero reformou a capelinha de Nossa Senhora das Dores e desenvolveu o intenso trabalho pastoral. Tal como o padre Biapina, padre Cícero contou com o trabalho e as orações das jovens e das viúvas piedosas, as beatas. Dentre as que trabalhavam com o padre Cícero estava a Maria de Araújo, protagonista do milagre de Juazeiro. E padre Cícero, na sua vida pastoral, na sua vida como padre, ele vai fazer exatamente, ele vai viver exatamente essa mística. Então, quando ele vai a Juazeiro e lá em Juazeiro começa a sua atuação como padre, ele, na sua prática, ele vive essa dimensão de amor à igreja, de devoção, uma devoção cristocêntrica, uma devoção a Cristo. Então, ele vive tudo isso. E é muito bem visto, seja pelo povo, seja pelas autoridades eclesiásticas. porque ele leva à frente, inclusive, ele serve de modelo de sacerdote, ele se apresenta como modelo de sacerdote. Um homem que não só ama o povo, ama a igreja, mas é fiel ao celibato, vive aquilo que realmente é aquilo que ele prega, e aquilo que a igreja esperava de um sacerdote. Padre Cícero já estava há cinco anos no Juazeiro, quando houve a seca de 1877. Angustiado, pediu ao Bispo do Crato, Dom Joaquim, que intercedesse junto ao governo para ajudar as vítimas da longa estiagem. Eu nunca pensei em ver tanta aflição e desespero juntos. Os cães saciam-se de carne humana. Nos caminhos, no campo, por toda parte. É um cemitério. E o que mais aflige é que nem ao menos tem as consolações da fé, sem sacramentos, sem uma voz amiga que lhes fale da eternidade, onde vão sumir, como viveram, abandonados dos homens e como que até de Deus. Nós todos sabemos que a vegetação é o espelho do clima. e a melhor maneira dele corrigir essa distorção foi utilizando a vegetação para reciclar todos os padrões componentes do processo ecológico da região do Cariri. E aí começou, vamos dizer assim, a sua liderança ecológica, sua liderança geográfica, sua liderança mesmo astronômica. ele a divertia com muita propriedade e cada vez mais que se pesquisa ou na história ou na geografia ou na ecologia, se sabe que as grandes repercussões negativas das secas do passado de 77 foi mais uma consequência da falta de uma estrutura social que pudesse manter aquela população com dignamente. No dia 1º de março de 1889 aconteceu um fato que transformou para sempre a rotina do lugarejo e a vida de Padre Cícero. Naquele dia Padre Cícero ministrava a comunhão geral na capela de Nossa Senhora das Dores quando a beata Maria de Araújo ao receber a hóstia contou que ela se transformara em sangue. Esse fato repetiu-se outras vezes. As pessoas consideraram que se tratava de um novo derramamento do sangue de Jesus Cristo e portanto um milagre autêntico. A notícia se espalhou. Muitos queriam venerar as toalhas manchadas de sangue usadas por Maria de Araújo. O povoado passou a ser alvo de peregrinações. Os ensinamentos e as ações do Padre Cícero eram muito respeitados pelas autoridades religiosas da região do Cariri. Mas depois da repercussão da história da beata Maria de Araújo o bispo Dom Joaquim passou a ter sérias restrições ao padre. O grande problema é que quando Dom Joaquim descobriu soube do que estava acontecendo lá em Juazeiro ele não soube em primeira mão ele ficou sabendo por intermédio já da imprensa do que estava acontecendo lá. e a reação de Dom Joaquim foi a reação de muita gente inclusive do próprio Padre Cícero uma reação de espanto diante daquele fenômeno. O que era aquilo? De repente a hóstia começava a sangrar na boca de uma fiel na hora da comunhão não é? Porque seja uma coisa muito normal. Então ele fica achando estranho aquilo. e dentro dessa situação em que o Dom Joaquim se encontra uma coisa vai perturbar um pouco o seu coração. Por que o Padre Cícero não avisou do fenômeno assim que aconteceu? Por que o Padre Cícero não escreveu para o bispo dizendo está acontecendo este determinado fenômeno nas missas na minha comunidade? E isso com o passar do tempo levou Dom Joaquim e outras autoridades eclesiásticas no Brasil a quem ele consultou a perguntar se na verdade não seria um embuste um jogo alguma coisa não muito séria que estaria acontecendo em Juazeiro por conta do silêncio do Padre Cícero. Em setembro de 1891 o bispo Dom Joaquim enviou a Juazeiro uma comissão de inquérito formada por Padre Clicério da Costa Lobo e Padre Francisco Ferreira Antero para que eles fizessem uma investigação do caso da Beata Maria de Araújo. A conclusão do relatório foi surpreendente os membros da comissão consideraram os milagres de Juazeiro de origem divina esse fato então contribuiu para fortalecer no povo no Padre Cícero e em outros sacerdotes a crença no milagre. O professor e jornalista José Teles Marrocos amigo íntimo de Padre Cícero e desde o início um defensor do milagre tratou de divulgar o acontecimento pela imprensa. O professor José Marrocos como jornalista foi o grande apologista do milagre de Juazeiro. Por sinal foi através de um trabalho seu publicado em jornal que o bispo de Fortaleza tomou conhecimento das ocorrências aqui da cidade de Juazeiro e não gostou. A reportagem expressa pelos jornais dava-se uma certa empolgação ao milagre e isso irritou bastante o bispo da época Dom Joaquim José Vieira. José Marrocos conseguiu mostrar essa questão do milagre de Juazeiro praticamente não só no Brasil mas também até no exterior. Jornais de Portugal chegaram a circular dando notícias do que estava acontecendo no lugarejo cearense no Brasil. Isso de certa forma fez com que José Marrocos fosse considerado um grande apologista do milagre. Ele aproveitou a sua veia jornalística e divulgou bastante essa questão do milagre. Insatisfeito com os resultados do primeiro inquérito Dom Joaquim pediu exigiu de Monsenhor Alessandrino fazer um segundo inquérito para essa vez provar que a Beata era realmente uma embusteira que o milagre entre aspas era um truque um embuste e Monsenhor Alexandrino fez três experiências em três dias obrigou a Beata a ficar de boca aberta enquanto lhe dava comunhão e ela ficava meia hora quarenta minutos e não aconteceu nenhum sangramento e é claro que não podia acontecer porque as condições para que a Beata pudesse expressar a sua religiosidade mística as suas expressões místicas não podia naquele momento acontecer então Monsenhor Alexandrino concluiu no segundo inquérito que o milagre era um embuste era um truque em 5 de agosto de 1892 o bispo do crato Dom Joaquim determinou que o padre Cícero não poderia mais pregar confessar e orientar os fiéis mas as pessoas continuaram fazendo peregrinações a Juazeiro muitas delas influenciadas pela irmandade da legião da cruz isso fez com que o bispo Dom Joaquim suspendesse definitivamente padre Cícero de todas as suas ordens o veredito da inquisição romana chegou em julho de 1894 esse veredito reprovou os pretensos milagres e suspendeu as ordens de padre Cícero e dos outros sacerdotes na verdade a questão da suspensão de ordens do padre Cícero e dos outros padres veio como mais do que simplesmente um castigo como uma provação na verdade eles deveriam negar tudo que estavam dizendo na verdade quem disse quem espalhou aos quatro ventos que tinha acontecido um milagre em Juazeiro que nosso senhor havia derramado novamente o sangue pela salvação da humanidade em Juazeiro não foi o padre Cícero foram os padres do crato os padres do cariri inclusive foram os primeiros a organizar a romaria para lá em fevereiro de 1898 padre Cícero esteve em Roma para revogar a pena que ele for imposta pelo bispo Dom Joaquim ele foi recebido várias vezes pela Sagrada Congregação pôde colocar todas a questão que ele vinha vivendo e sofrendo e depois de várias entrevistas ele recebeu a absolvição das penas que lhe tinham sido impostas e poderia voltar ao Juazeiro e continuar a sua missão e quando ele pôde voltar conversando com Dom Joaquim na realidade Dom Joaquim pôs em dúvida a absolvição de Roma padre Cícero voltou para o Juazeiro e a partir de então houve problemas mas muito mais sérios para ele diante da não aceitação de Dom Joaquim da absolvição dada por Roma no início do século XX Juazeiro era para muitos observadores um centro de fanatismo religioso e para outros o lugar onde morava um líder espiritual A localidade crescia e se tornava uma grande força econômica e política do Vale do Cariri A corrente migratória para Juazeiro se acentuou muito e a partir desses anos então do final do século passado Juazeiro começou a ganhar um contingente populacional muito grande Esse é o primeiro sinal da explosão de vida tanto pelo lado do aglomerado urbano como das atividades inicialmente ligadas à agricultura e ao artesanato e aos pequenos negócios de comércio fomentaram no desenvolvimento de Juazeiro do Norte Muita gente do Nordeste fez a sua opção de ir residir no Juazeiro cresce no Juazeiro uma atmosfera de meca um espaço de prática religiosa popular onde em muitos casos aflorou o fanatismo religioso Juazeiro então cresce nesse clima com a presença do padre Cícero já se firmando cada vez mais como um líder daquela gente de modo a garantir inclusive que a sua vida política estava começando a partir daí fato que floresceria muito quando da luta pela emancipação política os romeiros que alimentavam crenças sobre o poder de padre Cícero dirigiam-se a Juazeiro que se transformou em um lugar sagrado padre Cícero não ficava passivo diante dos pedidos daquele povo sofrido além de responder a inúmeras cartas costumava atender muitas pessoas em sua própria residência nessa época ele já era chamado de Padim Cícero ou seu padre e todos se consideravam seus afiliados o padrinho é aquele que protege padrinho é uma espécie de um pequeno pai e é normal os romeiros e as romeiras o chamarem de meu padrinho Cícero padre Cícero é um dos grandes fenômenos religiosos e históricos de toda a história do Ceará e eu diria mesmo do Nordeste padre Cícero inaugura um movimento religioso popular que termina dando certo e se transformando num grande ensaio de Brasil uma sociedade diferenciada uma sociedade diferenciada da sociedade global marcada pela cultura popular e ao mesmo tempo em busca de uma utopia da construção de uma utopia de igualdade de justiça Juazeiro é um território mítico e um território da transformação A prosperidade econômica de Juazeiro foi responsável pela campanha da autonomia municipal em julho de 1911 a Assembleia Estadual do Ceará votou a lei 1028 que dava autonomia municipal a Juazeiro Cícero Romão Batista fez de Juazeiro que era um pequeno povoado dependente do Crato um município autônomo que celeremente tornou-se um dos mais prósperos e populosos do estado como bem o disse o escritor Afonso de Carvalho toda a vida do Padre Cícero é um apostolado em cujo desempenho não tem senão espalhar a semente do bem e dos campos mas foi necessário também a presença do jornalista vindo de Crato Padre Lencá Peixoto que aqui fundou o jornal O Rebate e terminou sendo o grande porta-voz das reivindicações de Juazeiro o jornal O Rebate teve a redação do Padre Lencá Peixoto do Dr. Florio Bartolomeu da Costa do professor José Marroco essas pessoas todas escreviam bastante para esse jornal incentivando a população juazeirense para fazer a sua independência do julgo cratense e o movimento terminou com o êxito absoluto culminando com a independência política de Juazeiro no dia no ano de 1911 no dia 22 de julho de 1911 quando foi assinado o decreto de independência política de Juazeiro do Norte Pouco tempo depois Padre Cícero assumiria a prefeitura do município O movimento de independência política de Juazeiro terminou despertando o interesse de muitas pessoas em ocupar o cargo de primeiro prefeito de Juazeiro O próprio João Bezerra tinha interesse o Padre Lencá Peixoto desde o começo demonstrou esse interesse e o Padre Cícero percebeu que estava difícil conciliar essas duas forças antagônicas um filho da terra no caso o Major João Bezerra e um adventício no caso o Padre Lencá Peixoto Então o Padre Cícero terminou interferindo e pediu pessoalmente ao governador do estado que fizesse a sua indicação como primeiro prefeito de Juazeiro como forma de apaziguar os ânimos e fazer com que a cidade tivesse o desenvolvimento que ele sempre havia planejado era uma pessoa era uma pessoa muito dedicada a pastoral de Juazeiro uma pessoa que já estava dando seus passos políticos e ele achava que a única forma de conciliar todos os interesses juazeirense era realmente com a sua presença na prefeitura municipal de Juazeiro e foi o que realmente aconteceu o Padre Cícero terminou sendo indicado como primeiro prefeito de Juazeiro tomando posse no dia 4 de outubro de 1911 Dessa maneira Padre Cícero assume a prefeitura de Juazeiro e quando em outubro o município é instalado ele dá uma demonstração inequívoca dessa sua grande liderança reúne no Juazeiro todos os chefes políticos do Cariri e ali é selado um grande pacto esse pacto chamado Pacto dos Coronéis passou a história como um dos capítulos mais importantes da velha república através do local sobretudo para Juazeiro ficou patente o prestígio do Padre Cícero nessa sua nova fase de atuação pelos interesses do Juazeiro Nos anos seguintes Padre Cícero transforma-se em um dos chefes políticos mais importantes da história do Nordeste Brasileiro Seu movimento antes religioso passa a ser mais político As ambições permitiram que eu atendendo ao desejo do povo assumisse oficialmente a direção política daqui para evitar embaraços na marcha dos negócios políticos Aos poucos então acende sobre a figura do Padre Cícero um floro prepotente um floro rancoroso um floro truculento um homem cuja crônica histórica está hoje repleta de atos violentos e de arbitrariedades O Padre Cícero sobretudo porque nesse primeiro momento as relações externas do floro com a velha república ensejavam a oportunidade de que através dessa via as ordens religiosas do Padre Cícero fossem restabelecidas O Padre então acreditou que o floro fosse essa pessoa capaz e deu então plenos poderes e muita coisa foi arbitrária e foi excessiva na condução dos interesses do Juazeiro Além de prefeito Padre Cícero também ocupou a vice-presidência do Estado do Ceará Sobre sua participação na Revolução de 1914 ele afirmou que a chefia do movimento coube ao seu amigo doutor Floro Bartolomeu da Costa A Revolução de 1914 que culminou com a deposição do presidente Franco Rabelo na realidade ela começou a ser gestada na capital federal no Rio de Janeiro O doutor Floro Bartolomeu da Costa foi convidado para chefiar esse movimento mas ele precisou usar o nome do Padre Cícero para conseguir o apoio das pessoas para ingressar nas fileiras e assim passou a ser chamado de os jagunços do Juazeiro Essas pessoas vinham das fazendas dos coronéis da região foram convocadas pelo doutor Floro Bartolomeu para defender o Juazeiro e o Padre Cícero e foi assim que essas tropas conseguiram um resultado vitorioso massacrando as tropas que vieram de Fortaleza com a vitória com a vitória da revolução Padre Cícero reassumiu o cargo de prefeito e seu prestígio cresceu e a partir daí consolidou a sua força política não só no município do Juazeiro mas por toda a região do Cariri o Padre Cícero juntamente com o doutor Floro Bartolomeu da Costa passaram a ditar as normas da política de um modo geral a política interiorana era muito comum a presença de candidatos a presidente do estado comparecer a Juazeiro para pedir o apoio formal do Padre Cícero porque ele realmente representava uma força política muito forte é por essa razão que muita gente tributa ao Padre Cícero o cognome de coronel dando a entender que o Padre Cícero era um coronel político na realidade o Padre Cícero não chegou a ser propriamente um coronel ele tinha realmente sob o seu comando muitas pessoas que se ele pedisse para votar em qualquer que fosse o candidato essas pessoas atendiam mas o Padre Cícero nunca usou esse poder de força coercitiva ele sempre foi uma pessoa de apaziguar os ânimos e ele sempre teve as suas preferências políticas é bem verdade porque ele era realmente um político mas nós não podemos dizer caracterizar o Padre Cícero como sendo propriamente um coronel porque ele não tinha o perfil dos coronéis da região Padre Cícero tornou-se uma figura política nacionalmente conhecida e no Juazeiro era o eterno prefeito O Padre Cícero consolidou o seu apoio político na região do Cariri e aí nós temos uma nova página política na história política de Juazeiro houve realmente um grande pulo o Padre Cícero passou a ser uma pessoa bastante ouvida nas questões políticas do Cariri e nós podemos dizer que nasceu aí também um novo Cariri essas forças políticas do Cariri a gente pode inclusive constatar que no passado toda a questão política do Ceará passava obrigatoriamente pelo Cariri porque o Cariri representava realmente uma força política muito grande isso perdurou durante muitas décadas Em 1926 Padre Cícero encontrou-se com Lampião Nessa data Floro estava no Rio de Janeiro e não pôde receber Lampião coube ao Padre Cícero e aí há histórias desencontradas há uma grande ficção a respeito em que fala que o Padre Cícero teria recebido Lampião na sua própria casa há outros que apenas relatam que o Padre Cícero foi ao encontro de Lampião nos arredores da cidade o fato é que passou a história o fato estranhíssimo de que na sua presença em Juazeiro Lampião recebe armas munição vestimentas para ser integrado a esse batalhão ao mesmo tempo em que foi concedido a Lampião uma patente em nome do Exército Nacional a patente de capitão essa patente segundo consta um livro muito conhecido Leonardo Mota no tempo de Lampião inclusive com o texto específico da concessão terminou sendo assinado por um funcionário do Ministério da Agricultura um delegado que havia na época o Pedro Uxolio Albuquerque por ser a autoridade mais expressiva da República até então existente em Juazeiro Lampião pode-se dizer não esteve no Juazeiro essa única vez vários dos seus familiares moravam no Juazeiro irmãos sobretudo e é provável que de fato ele tenha visitado no entanto não há comprovações não há se não aquela fotografia aquelas duas fotografias clássicas em que ele está junto a membros numerosos dos membros da sua família como também aquela foto oficial que representa ainda hoje para toda a historiografia o momento em que ele teria recebido esse título de capitão do exército é a foto clássica que está estampada em muitos livros que foi batida por Lauro Cabral Padre Cícero durante toda a sua vida recebeu muitas doações terrenos casas patrimônio que ele doou uma boa parte para a Fundação Educacional Salesiana em troca os padres teriam que construir um colégio para jovens da região do Cariri ele destinou uma parte considerável dos bens que tinha sido fruto de doações por parte dos rumeiros de outras pessoas amigas e fruto também de projetos que ele tinha desenvolvido com muito bom sucesso no setor de agricultura acolhendo os rumeiros e encaminhando para trabalhar com tudo isso ele ainda tinha tido bons lucros que investiu em propriedades a fim de criar um patrimônio para dar continuidade à obra dele ele destinou a maior parte desses bens à congregação salesiana os filhos de Dom Bosco como ele gostava de dizer e pediu que os salesianos viessem a Juazeiro tomassem conta da obra dele e criassem aqui uma obra completa um colégio salesiano dizendo ele no seu testamento que isso seria a maior tranquilidade para a alma dele na outra vida os bens que o Padre Cícero destinou serviram para construir o colégio serviram para construir o santuário do coração de Jesus igreja construída para cumprir um outro pedido do Padre Cícero de concluir a capela ou igreja que ele tinha começado aqui no orto uma parte considerável dos bens que vieram dos rumeiros serviram para uma grande e bonito trabalho feito pelos salesianos como uma escola noturna para jovens e adultos totalmente por conta dos salesianos e das ofertas dos rumeiros na manhã de 20 de julho de 1934 morre Padre Cícero Romão Batista sem jamais conseguir a reconciliação com sua igreja momentos antes de sua morte levantou o braço fez três sinais da cruz e faleceu logo em seguida 40 mil pessoas ficaram diante da sua casa para ver o seu corpo exposto na janela Muita gente chegou lá às dez horas da noite antes dele morrer um bocadinho antes e ficou até o outro dia a passagem que eu vi que eu me lembro bem é botaram num caixão vocês botaram no caixão pequeno aliás esse caixão foi feito até por um primo meu que ele nesse tempo ajudava a fazer caixão aqui e botaram o padre mas o caixão já ficou apertado e após que foi passando o tempo ele foi inchando e daqui a pouco extrapolou caiu a mão menina foi uma gritaria tão grande meu padre se ressuscitou aí foi preciso que Zé Geraldo e o pessoal que estava tomando conta do caixão disseram que não é porque o corpo estava inchando e a mão escapuliu eu assisti o enterro daqui do sobrado que tem lá em frente para poder ver justamente para ver isso e vi a multidão era lá da praça até a igreja ainda quando ele saiu da igreja para o cemitério compacto o povo tudo rezando outros chorando maior calma agora é uma coisa que eu gosto de resistir sempre que eu digo isso um rapaz não sei se era rumeiro se era daqui de Juazeiro não sei eu vi muito bem quando ele tirou o chapéu da cabeça dele ele estava com o chapéu de palha a palha já rasgada defeituoso o chapéu e consegui passar para o meio do povo chegar até perto do caixão porque o caixão foi em cima os homens botaram assim em cima do ombro e ele conseguiu botar esse chapéu de palha para o padre Cícero que estava com a cabeça no sol porque não foi destampado o caixão foi destampado e ele conseguiu segurar se manter naquele lugar até desaparecer padre Cícero conselheiro o médico dessas pessoas pobres padrinho e sobretudo amigo do nordestino por isso da gratidão que o povo tem com o padre Cícero na casa dos milagres em Juazeiro do Norte bilhetes e objetos que representam o universo da fé em padre Cícero vitrinhas guardam relíquias fotos que documentam a vida do grande líder padre Cícero fazia suas orações no casarão da colina do orto o casarão foi construído em 1907 e abriga o museu vivo com réplicas em tamanho natural do médico Floro Bartolomeu das beatas e do próprio padre Cícero o casarão como ele está hoje vestido de presentes que foram trazidos pelos romeiros ex voto ou promessas como gostam de chamar assim popularmente ele mostra ser uma casa de promessas sem dúvida a maior casa de promessas que existe em 1860 a rádio Eracema de Fortaleza tinha uma cadeia de emissoras também no interior do estado em Juazeiro e Sobral creio que em Maracanãú Maracuá e era seu diretor artístico jornalista meu companheiro e amigo colega Armando Vasconcelos para a rádio Eracema veio a famosa uma das estrelas do rádio mais famosas da época daquela época que era Dalva de Oliveira mas a Dalva chegou muito entristecida e disse para o Armando Armando eu vim para não faltar ao compromisso ao contrato assumido mas eu estou liquidada eu estou com pré-diagnóstico de um câncer de laringe não estou conseguindo tirar você está notando a minha voz está rouca eu não consigo tirar as notas todas tem determinadas canções que não dá para cantar e eu queria selecionar algumas que eu consigo ainda cantar e tal para não faltar o compromisso em Juazeiro chamou o pessoal do conjunto que ia acompanhá-la e expôs a situação nisso sobe no palco um senhor com uma criancinha de uns seis anos que se agarra com ela e pede para cantar uma determinada música que era exatamente uma das mais difíceis do repertório dela ela ficou assim disse olha eu nem vou nem incluir no repertório mas eu queria que você cantasse essa e tal e ela então para não faltar a criancinha foi tirando cantando acompanhando lentamente com o regional e acabou tirando a nota toda a canção toda e surpresa comentou com o Armando se eu estou impressionada e o pai da criança ao lado impressionada porque eu não conseguia cantar essa música mais e agora tirei aí o pai interferiu se essa minha menina nasceu tocada pelo padre Cícero padre Cícero e tudo que ela quer ela consegue graças ao padre Cícero e a Dalva então continuou o show terminou e quis se inteirar o que era padre Cícero ela não conhecia nada a respeito e o Armando esteve explicando ela então se dirigiu lá para onde fica o túmulo do padre lá em Juazeiro e o Armando disse que ela ficou ele não sabe precisar mas foi mais de meia hora ajoelhado e rezando no túmulo do padre e foi embora do Ceará mas do Rio ela ela telegrafou telefonou para o Armando dizendo que tinha ocorrido o verdadeiro milagre que tinha ido ao médico e o médico constatou que ela tinha ficado curada e atribuiu tudo a um milagre do padre Cícero através dessa criança lá Juazeiro do Norte recebe por ano mais de 2 milhões de romeiros que vão em busca dos milagres de padre Cícero essa é uma das razões que motiva a Diocese do Crato a lutar pela sua reabilitação que consiste em limpar a imagem a memória do padre Cícero é claro que ninguém pensa em devolver ao padre Cícero o uso de ordens porque ele já está na eternidade ele não poderá jamais celebrar missa nem confessar nem pregar o evangelho nem assistir e benzer matrimônios etc mas quando a gente fala em reabilitação canônica nós entendemos assim devolver ao padre Cícero aquela imagem de homem santo virtuoso honesto amante da justiça e sobretudo o homem de Deus e o homem do povo esta é a reabilitação reabilitar porque houve muita sujeira contra dita contra o padre Cícero precisa então precisamos então limpar a imagem do de cinco anos de pesquisa de estudo de codificação dos dados de redação do texto final e compilamos nove volumes que foi realizada também uma uma campanha popular de abaixo assinados então colhemos não somente no Cariri mas também em outras cidades inclusive em São Paulo no meio dos nordestinos milhares dezenas até centenas de milhares de assinaturas e também dos bispos do Brasil na última Assembleia Geral da CNBB em Itaici no ano de 2006 então foram 253 os bispos que assinaram a petição que o bispo de Crato fazia ao Papa Bento XVI para rever a situação canômica do Padre Cícero Romão Batista Padre Cícero continua vivo no coração de todos os nordestinos e de muitos brasileiros sua presença marcante está perpetuada nas esculturas pinturas xilografuras e na literatura oral Padre Cícero ele desencadeou todo um chamado ciclo da literatura de Cordel então nós temos poetas de vários estados poetas de todo o Brasil que cantam Padre Cícero e esse Padre Cícero ele está tanto nos folhetos de Cordel como ele está nos violeiros como ele está nos benditos então há toda uma musicalidade em torno do Padre Cícero musicalidade que muitas vezes é impressa e impressa também na forma de xilografura como vamos ter toda uma construção de palavras na literatura de Cordel na cantoria e nos benditos que são muitos são bonitos eles são fortes eles emocionam quando cantados por aquelas vozes rascantes ásperas aquelas vozes não educadas em conservatórios mas aquelas vozes que se elevam para louvar a Deus e louvar ao santo do povo que é Padre Cícero todo o imaginário do Padre Cícero começou a permear a produção do artesanato decorativo permitindo a criação de um de um vamos chamar de uma usina de uma oficina de artesanato na nossa cidade e tendo como ponto principal como imaginário principal a figura do Padre Cícero ruas praças igrejas prédios públicos estabelecimentos comerciais tudo em Juazeiro homenageia Padre Cícero sua estátua majestosa é vista em quase toda a cidade o Padre Cícero com certeza exerceu e continua exercendo uma influência em Juazeiro do Norte acima de tudo fazendo com que todas as pessoas menos aqueles que não são da religião católica respeitam o Padre Cícero porque ele foi e será um marco referencial que ele um marco de descobertas e um marco de um que é um man tonto eu chego um Um grande líder religioso cearense. Agradecemos a sua audiência. Os nossos contatos para sugestões são 3277-3787, 3277-3788. O e-mail é tvassembleia.gov.br. Até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto